Bonitos e bonitos, tudo bem com vocês? Espero muitíssimo que sim, iniciando mais um vlog aqui no canal. Bom gente, hoje eu vou começar a fazer algumas coisinhas, gostosuras, receitinhas, pra nossa comemoração de Réveillon, e aí eu vou gravar tudo pra vocês, que eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo. Serve de inspiração também pra vocês fazerem, né, no Réveillon de 2023. Vou fazer aí também, né, domingão e família, vou fazer uma receitinha de tempero de frango, que dá pra usar em chester, pernil, carne de porco também, e frango assado, se você quiser fazer no domingão, vou ensinar pra vocês, fica uma delícia. No peru também, que eu vou temperar dois perus, eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom gente? É tempero para aves e carne de porco. Esse ano nós vamos passar a virada de ano em Praia Grande, meu tio tem um apartamento lá, eu já mostrei lá, né, o ano, acho que foi o ano retrasado, a gente passou o Réveillon na casa dele, só que esse ano ele vai viajar, e aí ele falou, ó, se quiser ficar lá, as portas estão abertas pra vocês, e aí é muito legal, gente, porque tem piscina em frente à praia, então os meninos amam, né, o Gu, meus primos, falaram, ah, vou ficar na piscina, é uma piscina bonita até lá. E eu vou fazer bate e volta, porque é bem perto, Praia Grande, é 15 minutos, é aqui da minha casa, e eu gosto muito, gente, de Praia Grande, acho bem bonito, uma cidade muito bonita, tanto é que eu sempre vou no shopping de lá, porque é bem pertinho. Tem gente que fala, Bina, porque você não vai no shopping de São Vicente? Eu vou, mas quando a gente quer comprar material de construção, é porque lá no shopping de Praia Grande tem loja de material de construção, e o legal é que é perto, né, gente, então dá pra fazer bate e volta, quando for uma hora da manhã, mais ou menos, eu volto aqui pra casa, a gente dorme. Com quem? Com os futuco, vai dormir com o futuco. Ai, deu um chame na minha orelha. Né, maçoca? Vai dormir com a maçoca, vai dormir com o mamel, vem aqui, meu mel. Olha, vou dormir com a maçoca, e o legal é que agora a casa tá bem segura, né, gente, deixamos tudo certinho, adaptamos bem pra elas, colocamos as câmeras, então dá pra olhar elas, 24 horas, é Big Dog Brasil. Ó, a Maldonete também tá aqui, aqui na minha cidade. Aqui em São Vicente não vai ter queimar de fogos, a minha rua é bem tranquila, e isso é bom, né, gente, por causa das dogs. E lá em Praia Grande agora é a queima de fogos, né, tá muita gente indo pra lá pra ver os fogos, só que nós não vamos ficar no calçadão, na praia, a gente vai ver do apartamento mesmo, porque é alto, dá pra ver um pouquinho da queima de fogos, mas tá lotado. Meu tio já falou, ó, vem logo, porque tá lotando Praia Grande, que vai ser tudo aqui, a concentração. Aí a gente fica com um pouco de medo, né, como vai ter muita gente, é bom evitar, né, mas vai ser bem legal, gente, o apartamento é tão gostosinho, vai ser um ano novo assim, mais de convidança, né, colocar o papo em dia, reunir a família, falar uma coisa pra vocês também, muitas pessoas da nossa família não vão instalar porque já fizeram outros planos, né, gente. A gente convidou, mas a pessoa já faz a sua programação, né, muita gente vai viajar também, então, gente, é isso, tá, conforme for acontecendo, eu vou gravando aqui pra vocês, então já deixa aí bastante like, chegou agora e não é inscrito, já se inscreve e vem comigo que eu feri. Então, eu vou começar temperando as aves, tá, as aves e aqui, ó, suínos, aqui tem lombo, dois lombos e dois perus, fala que já vem temperado, né, gente, só que o tempero desses, assim, desses frangos temperados é tão fraquinho que eu vou incrementar e vou deixar mais gostoso. E aqui diz, né, é, peru temperado congelado com 20% de salmoura, água e sal. E aí, esse tempero que eu vou fazer serve pra aves, tá, e serve pra carne de porco, fica uma delícia. Já separei tudo aqui e aí eu vou fazer a receitinha com vocês. Eu comprei também essas travessas de alumínio descartáveis, tá vendo, gente, pra poder assar, aí já leva nessa travessa e depois descarta, né, porque eu queria colocar numa de vidro, mas aí eu tô com medo de levar no carro e quebrar. E é bem prático, ela é mais leve, como a gente vai levar bastante sobremesas, é, bastante coisas no carro, aí fica mais leve, né. Então, se você quiser, ó, optar pra usar essas travessas aqui de alumínio descartáveis, são ótimas, eu super recomendo. Então, eu coloquei aqui, ó, os perus, coloquei em uma só, minha mãe trouxe um peru e um lombo, gente, porque eu vou aproveitar o forno, assa de uma vez só e o molho também, tá. Outra coisa, eu ia colocar os lombos em uma dessa aqui, só que ficou muito grande, ficou sambando o lombo dentro da forma. Então, eu peguei essa daqui minha mesmo, ó, que vai ficar mais bonitinho. Pro tempero, eu vou usar quatro dentes de alho, uma cebola grande, uma colher de sopa de chimichurri, uma colher de sopa de tempero baiano, suco de dois limões, uma colher de sopa de orégano, colher de sopa de páprica e um sachê desse tempero aqui, ó, pra frango, tá, gente? Eu vou usar esse aqui da Marge, é caldo em pó de galinha. Aí, como ele já tem sal, depois eu vou fazer o teste, né, eu vou experimentar, se precisar eu acrescento o sal. Ah, vai usar também meio copo de azeite, tá bom? É bem fácil, gente, é só bater tudo no liquidificador. Pronto, eu coloquei os alhos, cebola, eu peguei uma cebola bem grande. Se você tiver cebola pequena, coloca duas pequenas, tá? Vou colocar também um copo de água. Eu experimentei, tá? E tá precisando de sal. Então deixa pra ajustar no final, né, gente? Vou colocar um pouco de sal, ó. Agora eu vou jogar aqui, ó, os temperos. Depois eu espalho, tá? Com o pincel. Eu tirei os miúdos de dentro aqui da ave, tá? Dei uma lavada, porque como descongelou, aí ficou uma água. Tem gente que não gosta de lavar. Ai, gente, eu lavei, tá? Porque ficou uma água. Aí coloca bem dentro dele aqui também. Ele já tá com as perninhas amarradas. Eu vou assar ele com as perninhas assim, tá? Amarrada. Aí depois solta. Senão ele vai ficar todo aberto quando assar. Dei uma virada pra passar aqui nas costas dele também. Então a cor da série fica bem bronzeado. Dei uma virada pra passar aqui nas costas dele também. Tampei aqui, ó, com papel alumínio. Olha só, gente. Vou deixar ele umas quatro horas pegando o gostinho do tempero. Se você quiser também, você tempera à noite. Deixa a noite inteira, tá? E depois de manhã coloca pra assar. E aí eu vou assar com papel alumínio. Depois eu vou tirar o papel alumínio pra dar uma douradinha. Agora eu vou fazer o salpicão. É uma ótima opção pras festas de fim de ano. Mas você não precisa também fazer só nas festas de fim de ano, gente. Pode fazer num churrascão de domingo, tá bom? Num almoço em família. Então, ó, aqui tem um peito de frango cozido, desfiado. Eu cozinhei ele com louro e um tablete de imagem de galinha. 300 gramas de azeitonas. 200 gramas de presunto. Uma latinha de milho sem a água. Uma cenoura ralada. E uma cebola picadinha. Caiu uma cenourinha ali, mas não tem problema. Vai usar também creme de leite, maionese e batata palha. A azeitona, eu comprei sem caroço. Aí eu parti assim no meio, tá vendo? Ó. Piquei aqui também, ó, salsinha e cebolinha. E eu vou colocar chimichurri também. Vou colocar aqui na panela, ó, um pouquinho de azeite. Pra refogar a cebola e a cenoura. Eu gosto de refogar. Tem gente que já mistura tudo, tá, gente? Aí cada um faz o seu jeito. Colocar aqui, ó, um pouquinho de sal. E uma colher de sobremesa, ó, de chimichurri. Pituca! A pituca tá aprontando. Tô só escutando os gritinhos dela. Elas estavam brigando. Porque assim, eu dou cenoura pra elas, né? Elas escutam ralando a cenoura, então já ficam maluquinhas. Aí a pituca engole inteira a cenoura dela. E depois fica chorando pra pegar a cenoura da mel e a da paçoca. Agora, ó, eu vou colocar aqui a cenoura. Deu uma murchadinha. Agora eu vou colocar o frango. Tá um cheirinho maravilhoso. Essa receita rende bastante, tá? Porque vai colocando um pouquinho de cata. Quando você ver, rende bastante. Agora eu vou pôr a salsinha, a cebolinha. Se você achar alho poró, coloca também que fica uma delícia. Eu tenho até uma receita exclusiva de salpicão aqui no canal. Eu coloquei alho poró. É porque eu fui em dois supermercados e não achei. Pode colocar também uva passas, tá bom? Mas eu já recebi alguns sugestões, né? As pessoas já jogando direto, falando Ó, no ano novo, não coloca uva passa nas coisas, não. Então eu já me toquei, né, gente? Porque teve um ano que eu coloquei. Aí teve gente que falou Ah, eu não gosto de uva passa. Então agora eu vou fazer sem. Deixei aqui, ó, dois minutinhos no fogo baixo Pro frango pegar o gostinho dos temperos. Não precisa deixar cozinhar muito porque o frango já tá cozido, tá? Agora, ó, vou apagar. Vou acrescentar aqui azeitonas. Milho, se quiser pode pôr ervilha também, tá? Presunto. Eu comprei presunto fatiado, mas se você quiser Pode comprar a peça de presunto e cortar em cubinhos. Fica ótimo também. Agora, ó, vou colocar cinco colheres de sopa de maionese. É quase o vidro... Esse vidro pequeno todo, tá, gente? Ó, de 250 gramas. Uma caixinha de creme de leite. E mistura novamente. Agora, eu vou colocar um pouquinho de batata palha aqui também. E depois vou colocar por cima. Agora, eu vou despejar aqui nessa travessa. Vamos lá. Agora, eu vou fechar com o plástico filme. E vou colocar na geladeira, porque come geladinho, tá, gente? E na hora que eu for colocar na mesa, na hora da ceia, tá? Do réveillon. Aí eu coloco a batata palha por cima, tá? Tiro o plástico filme, coloco a batata palha. Porque ela fica bem crocante. Salpicão, ó, prontinho. Agora, eu vou fazer as sobremesas. Antes de começar a fazer as outras sobremesas, eu vou mostrar pra vocês essas daqui que eu já fiz. Então, ó, essa daqui é um pavê de prestígio. Não gravei receita hoje, porque tem no canal, tá, gente? Recentemente. Eu vou deixar até aqui na descrição do vídeo. Eu gravei na semana passada. Então, ia ficar muito repetitivo, né? Aí eu fiz de novo, ó. Só que agora eu decorei com coco ralado e com granulado. Aqui é o mousse de maracujá, que também tem receita. Eu fiz a receita dos dois mousses. Que eu até ensinei pra vocês junto com o de limão. Ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é o mousse de maracujá. Eu ia colocar a caldinha de maracujá, igual que eu ensinei na semana passada, né? Vou deixar na descrição também. Só que como sobrou a ganache aqui do pavê, aí eu coloquei aqui por cima e ficou bem diferente, né, gente? Então aqui, mousse de maracujá com ganache de chocolate granulado. Agora eu vou fazer pudim de paçoca e gelatina de morango. Aquela gelatina tradicional, sabe? Que tem no acesso de fim de ano. Com leite condensado e creme de leite, que é bem rápido também. Essa sobremesa aqui é muito fácil e é deliciosa. Eu vou fazer aquela famosa gelatina, gente. Que fica com aquele creminho em cima, sabe? Vermelhinho. Então eu vou usar uma caixinha de creme de leite, uma latinha de leite condensado. 500ml de água gelada. Aí minha mãe comprou esse... Essa gelatina aqui, ó, que ela equivale a 40 gramas. Ela é receita dupla, sabe, gente? Ó, é o dobro, tá vendo? É como se fosse dois pacotinhos. E aqui tem 500ml de água fervente. É só seguir a embalagem, tá? Aí eu vou bater aqui, ó, pra misturar. Eu já tô fazendo direto, tá, gente? No liquidificador. E agora eu vou colocar a água gelada e bater mais um pouco. Agora eu vou colocar o creme de leite. Eu fui batendo aos pouquinhos, assim, ó. Quer ver? Pra não transbordar, tá vendo? Se você tiver um liquidificador que o copo é maior, aí melhor ainda. Vou fazer um pudim de paçoca, que é uma delícia. Todo mundo ama, não precisa ir no forno. É aquele famoso pudim de geladeira, tá? Aqui tem uma latinha de leite condensado. Duas caixinhas de creme de leite. Oito paçocas. Dois, quatro, seis, oito. Isso, oito paçocas. E aí aqui tem algumas que eu separei também pra decorar por cima. E um pacotinho de gelatina em color, sem sabor. Essa gelatina aqui que faz ele ficar durinho, tá? Vou colocar o leite condensado aqui. Eu tô fazendo aqui as delícias, né? Mas minha mãe, minha tia, minha prima também vão fazer, tá? Aí minha mãe vai fazer na casa do meu tio, que eles vão mais cedo pra lá. Eu vou dar a câmera pra ela, pra ela tentar gravar com a minha tia Elsa. Se por um acaso vocês verem ela, é porque deu certo. Se vocês não ver, é porque elas não conseguiram gravar. Torce aí, tá, gente? Pra dar certo. Eu acho que elas não conseguiram gravar. Se elas conseguirem, eu coloco aqui no meu vlog junto também a receita delas, tá? Ó, agora eu vou bater aqui no liquidificador. Aí se vocês assistirem o vídeo até o final e elas não aparecerem, é porque elas não conseguiram gravar. E aí não tem segredo, ó. Bati as paçocas, creme de leite, leite condensado. Agora eu vou colocar a gelatina sem sabor, dissolvi de acordo com a embalagem, tá, gente? E vou bater mais um pouco. Um, tem a forma aqui, ó, de plástico, mas você pode usar de silicone, pode usar a forma de alumínio também. Com um pouquinho de óleo, tá? É importante você passar um pouquinho de óleo ou de margarina pra poder desenformar bem, tá? Agora eu vou colocar aqui. Agora eu vou levar pra gelar, tá bom, gente? Na geladeira mesmo. O ideal é você fazer de um dia pro outro. Se você fizer sua sobremesa de um dia pro outro, aí pode ter certeza que na hora da sua ceia não vai tá nada mole, vai tá tudo durinho. Gente, então, ó, assou aqui, tá vendo? Aí eu vou tirar dessa forma, tá? Lá na hora eu vou colocar num prato. Aqui também, ó, as aves. Confesso pra vocês que eu pensei que ia demorar mais. Só que assou em três horas. Mas eu deixei o forno, o forno grande aqui, tá? É, 250 graus. Ó, então, vou tirar aqui, esse aqui, vou colocar aqui por enquanto pra poder levar. Aí vou colocar um papel alumínio. Aí chegando lá eu coloco no prato. Oi, bonita, tudo bom? Estamos aqui continuando esse vlog. Aqui eu tô preparando a maionese. Já cozinhei batata, cenoura, acrescentei ovos, né? Aí depois eu coloco esse temperinho com cebola, cheiro verde, azeitona, azeite. Temperinho simples, né? A maionese é aquela coisa básica, né? Maionese sim. Vou deixar pra pôr a maionese depois, na hora. Porque maionese, você sabe, né? É azeda. Então aí eu deixo pra colocar na hora. Agora eu vou colocar só o tempero pra poder curtir. E depois eu coloco a maionese. Tá bom, bonitas? Eu gravei pra vocês, porque é uma correria, tá bom? Mas eu fiz esses dois pudim em banho-maria, tá? Ficou uma delícia, ficou top. Pudim não tem segredo, né? Pudim, não pode faltar pudim. É mesmo, né? É. É, olha que lindo, ó. Olha que lindo. Lindo e gostoso. Nossa, bem grosso, né? É, alto, bonito. Ah, da hora. Agora eu vou colocar lá de novo na geladeira. Isso. Não, mas eu tenho que tampar, né? Que serve bem geladinho. Bem geladinho. Olha que delícia o Chester que eu aceito, tá? Uma delícia. Aí cozinhei no vapor, brócolis, cenoura, tentar muito tomatezinho, cereja. Uma delícia. Chegando a hora eu só dou uma pré-aquecida, né? Mas tá... Top. Oi, bonitas, tudo bem? Eu não falei com vocês direito. Beijo. Agora eu vou fazer o arroz à grega, tá bom? Juntinho com vocês. Pode vir. De pausa. Ah, pausa? Ó, bonita. Aqui, ó, tem azeitonas. Sem caroço. É bom repartir. Vou cortar lá no meio. Aqui tem quatro dentes de alho picadinho. Meio pimentão verde. Milho. Sem a conserva. Aqui, ó, tem seleta, tem cenoura, batata, ervilha. Aqui também, ó. Aí eu vou colocar tudinho no arroz à grega. Eu separei aqui cinco xícaras de arroz. Eu não vou lavar, tá? Pra ele ficar bem soltinho. Aí você que sabe, tem pessoas que lavam, tem pessoas que não lavam. Aí eu não vou lavar, tá? Porque esse daqui é o arroz alboroso, que ele fala que não precisa lavar, ó. Tá vendo? Ah, então melhorando. Por isso que ele fica soltinho. Soltinho. Tá bom, então. Não é propaganda, hein? Ai, meu Deus. Vou colocar um pouquinho de óleo, tá? Um fiozinho de óleo. Pra fritar o alho. Ó. Pera, deixa eu pegar uma colherzinha pra aproveitar bem o alho aqui do restinho, né? Minha câmera-mei tá aqui filmando. Câmera-mei aqui, ó. Dona Elza. Aí eu vou fritar o alho. Não vou deixar queimar, não. Nem dourar muito. Só que ficar amarelinho. Aí depois que fritar o alho... Ah, já vou aproveitar e já vou colocar um pouquinho de sal, tá? Ó. Ó, uma colherzinha assim de sal, tá bom? Porque tem cinco xícaras de arroz. Deixa eu colocar só mais um pouquinho. Que aí o sal já ajuda a dourar o alho. Esse arroz é muito rápido, fácil, tá, gente? Não tem segredo. Ó, gente. Tá bem amarelinho, tá vendo? Agora eu vou colocar o arroz. Aí eu vou misturar aqui uns dois minutinhos, pra ele ficar, pra ficar bem soltinho. Gosto de dar uma misturadinha, dar uma torradinha nele, aí fica bem soltinho. A comida feita pela rainha do orégano é tudo de bom. Ela veio até na cor do orégano. Ai, eu vou pegar a cometa aqui. Gente, depois eu vou mostrar um bilhetinho aqui, ó. Dá um pausa aí, peraí. Olha que carinho, ó. Família, sintam-se em casa. Desejo a todos um feliz ano novo. Deus abençoe sempre. Nós amamos vocês. Assinado de Vi, Biel e Vini. Ai, essa cunhada Viviane é um amor. Amo, amo vocês. Que venha 2022. Estamos prontos. Amém. Que linda. Olha, tá vendo, gente? Que cunhadinha maravilhosa. Meu irmão também. Foram passear e deixaram a gente ficar aqui. Quem tem uma cunhada assim igual eu, hein? Eu tenho. Comenta aí. Comenta aí. Hashtag eu tenho. Eu tenho. Vou acrescentar o pimentão. As seletas, ó. Aí eu vou misturar bem. Ó. Viu como é fácil? Não tem segredo. Depois eu dou uma experimentadinha pra ver se o sal tá bom. Depois de bem misturadinho, eu vou acrescentar cinco copos, cinco xícaras de água. Porque foi... Não, dez xícaras de água. Porque foi cinco xícaras de arroz. Ó. Ó. Pronto. É, sempre coloca o dobro, né? Isso. Ó. Que fácil. Arroz à grega é super fácil. Ó. Prático, fácil e saboroso, né? Isso mesmo. Ó. Frimentei, tá bom de sal. Tá ótimo. Agora eu vou tampar metade, assim, da panela, não tudo, pra não derramar. E daqui a pouco eu mostro o resultado. Bonita. Esqueci de colocar azeitona. Ai, mas peraí, vou partir no meio, peraí. Então, olha o quê? É, fala o que tu quiser. Pétano vermelho. Tá filmando já, vai. Não, vê se tá filmando. Grava. Tá, já tá, já tá. Vai, vai, deixa. Eu vou partir aqui no meio, é que eu tinha esquecido, gente. Ai, o importante é que no final fica gostoso, né? É, ela já sabe que eu sou um pouquinho atrapalhada, mas no fim dá tudo certo. Dá tudo certo. A comida fica gostosa. O que importa é o amor, né? É, o importante é o amor. A dedicação. Que cozinhar é um ato de amor, né? É. Às vezes a gente cozinha pensando nos outros, né? Eu mesmo cozinho pensando nos outros que vão gostar. Nas pessoas que tu ama, aí sai tudo lindo, maravilhoso. Isso, sai. E gostoso. É mesmo. Ó, agora eu vou colocar aqui, tá bonita? Ela só era aquelas perceberam que eu não tinha colocado a azeitona. Acho que perceberam, né? Perceberam. É, agora tá bom. Agora deixa aí, cozinhando. Vai ficar uma delícia. No final ela vai mostrar o resultado. É. Olha só o resultado do arroz à grega. Ficou super soltinho, olha. Aí eu vou deixar aqui na panela mesmo. Depois eu coloco na travessa quando for montar os pratos. Olha só, que delícia. Nossa, ficou show. Né? Vamos aproveitar e arrumar e começar a arrumar a mesa aqui. É mesmo, pra adiantar, né? Gente, aí elas vão começar a montar a mesinha, ó. Aqui tá todas as coisinhas separadas. A Ingrid você já conhece, né? Oi, filha. A namorada do Goa, a Elza, minha irmã. Eu sou a tia Elza. Aí elas vão começar a arrumar aqui a mesinha, pra deixar tudo adiantado pra de noite. É mesmo. Né? É, vai ficar top, né? É, as comidinhas já estão tudo prontas. Daqui a pouco a Mariana chega com a farofa, com as frutas. E aí vai indo. Tá saindo aqui, né, gente? Olha que lindos pombinhos, olha. Né? Muito lindo. Eu vou colocar aqui pra não tampar os pombinhos, né? Isso, aí tu coloca assim, ó. Vai ficar lindo, né? Uma graça. Nossa, show. Perfeito. É mesmo, né? Porque se colocar no meio, ó, tampa o pombinho. E aqui é bonitinho, né? É. Ficou lindo. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí pessoal, mais um item aqui da decoração, vamos colocar... Segura aqui desse lado, só um, dois, dois. Assim tá bom, assim? E aí, El? Ah, Gustavo já é alto, é, ele é alto. Não, ele é altão. Vai, Ingrid, ajuda ele aí, que eu tô de saia. Aqui é o meu, ele é alto. E aí, I'm thinking of you. I'm thinking of you. I'm thinking of you. I'm thinking of you. Wondering if you're thinking about me too. Now it's too late. I know it's too late. I'm out of time, Mas eu ainda estou pensando em você